Música Muito bem, meus amigos, estamos aqui em Porto Belo com o secretário do esporte, Fabio Brito que no dia de ontem começou o campeonato de futebol de areia, né Fabio? Isso, isso, começou o campeonato de futebol de areia tradicional de Porto Belo onde é uma arena incrível que a gente tem aqui, né? Um espaço bom e deu uns jogos bonitos e agora essa noite vai ter mais uns jogos aí Agora, quantos times estão participando? São duas categorias são nove no livre e cinco no veteranos veteranos a partir de 40 anos E o campeonato vai estar longe, vai estar em fevereiro, né? Sim, vai até dia 9 de fevereiro, sexta-feira de carnaval é a final do campeonato lotado, jogo maravilhoso e bonito e você vai acompanhar seguramente aqui no Clique Itapema algumas transmissões ao vivo, né? Isso, isso, a gente vai fazer uma parceria aí Isso aí, gente Fiquem ligados aí que vai ter transmissão ao vivo de futebol de areia daqui de Porto Belo Fábio, muito obrigado e sucesso, né? Obrigado, obrigado para vocês também e venham prestigiar o campeonato de Porto Belo Música 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 Música